Um homem muito famoso, pra mim um dos maiores personagens bíblicos, o rei Davi. O rei Davi sempre soube construir relacionamentos. Você nunca vai ver um homem ou uma mulher na Bíblia, bem sucedido, que não criou grandes relacionamentos. Davi antes de ser rei, já tinha um melhor amigo, que era filho do rei da época. Porque teus relacionamentos denunciam teu futuro. Os teus relacionamentos denunciam seu futuro. Davi era plebeu. Davi morava na cidadezinha que ninguém sabia onde, Belém, pequenininha. Mas sei quem era o melhor amigo dele, na época ele não era nada. O filho do rei já denunciava o futuro profético dele, o destino profético dele. Jonatas morre e ele faz outros amigos. Ele monta um exército que se denominou os valentes de Davi. E desse um dos maiores valentes que estava ao lado de Davi, chamava-se Abissai, que era primo. E deixa eu te falar uma coisa, quando fala que Abissai era primo de Davi, parece que eles eram mais próximos. Mas não sei se você já fez o cálculo, os familiares dão mais problema que gente de longe. Quem pode dar pelo menos uma glória? Ah, meu Deus, minha sogra, Deus abençoe, está lá em casa. Tem familiar que te dá muito mais problema do que gente de fora. Então Davi tinha a dificuldade de se relacionar com ele, que era um subordinado e também era familiar. E um dia Davi estava numa guerra. Quem aqui já passou uma guerra na vida? Quem aqui já passou uma guerra financeira? Levanta a mão. Quem já passou uma guerra emocional? Quem já passou guerra espiritual? Quem já passou uma guerra na família? Meu Deus, Senhor, salva esse povo que estão com guerra em tudo, meu Deus. Quem já passou a guerra em tudo ao mesmo tempo? Levanta as duas mãos. Ó, cuidado pra Deus não levar. É, meu Deus. Assim Deus leva. Gente, todo mundo. Estou brincando contigo, mas todo mundo. Davi também estava no meio de uma guerra. Ele era um homem preparado, adestrado, poderoso em batalha, sabia lidar com a espada. Mas nessa guerra, ele cansou, diz a Bíblia. Eu não sei se você já cansou no meio de uma guerra, mas já teve guerra na minha vida que eu me ajolei e falei, Deus, eu nunca na minha vida pensei em tirar a minha vida, graças a Deus. Por mais que eu tenha passado por momentos de profunda escuridão. Eu nunca pensei em tirar a minha vida, mas por uma ou duas vezes eu já pedi pra Deus me levar, que é diferente. E teve guerra na minha vida que eu me ajolei e falei, Deus, deixa eu dormir hoje e já me leva. É melhor, porque você não está suportando aquela pressão. E no meio de uma guerra como essa, a Bíblia diz que Davi desmoronou. Porque ele estava cansado, mas ele desmoronou diante de um gigante chamado Esbinóbe, que tinha seis dedos, e puxou a espada para matar Davi. E quando aquele gigante ia remeter contra Davi, a Bíblia diz que Abissai levantou e matou o gigante. Porque existem relacionamentos que Deus coloca do teu lado que podem ser até difíceis de lidar, porque é familiar, porque de vez em quando fala de você, mas na hora da tua guerra quem vai matar o teu gigante é ele. Nunca mais, Davi, você vai sair numa guerra conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi nunca falou que era a lâmpada de Israel. Davi nunca falou que era a luz que iluminava a nação. Mas ele tinha um amigo que via a identidade que Deus tinha dado pra ele. Tem pessoas que estão do teu lado que vão ver coisas que você nem vê sobre você. Tem pessoas que Deus vai colocar do teu lado pra falar, você é lâmpada, você é isso, você é aquilo. Coisa que você nem sabia sobre você. Abissai não só livrou Davi da morte, como declarou a identidade dele diante de Israel e do povo. Só que não pensa que esse relacionamento é fácil, não é? É que a Bíblia não conta os pormenores, mas nenhum relacionamento é fácil. Se a gente começar a conviver com o tempo, a gente vai começar a ter vários problemas. Problema de comportamento, problema que um falou, problema que você ligou e não atendi na hora que você queria. Tem pessoas que eu não conheço que tem problema comigo? Nunca conviveram? Esses dias o rapaz falou, não gosto de você não. Não encontrou no aeroporto. Falei, não? Mas eu te fiz alguma coisa? Fez. O quê? Uma vez eu te passei num shopping, aí fiz assim e você não cumprimentou. Falei, mas eu te vi? Ele, não sei. As forças de Deus tinha visto. Falei, ô Glória. Tem gente que tá chateado contigo porque você não deu um tchau, nem viu a pessoa. Então saiba que pessoas vão dar problema sempre, só que ainda assim você precisa delas. Porque o teu milagre vai vir para uma pessoa. Ah, Deus não pode fazer do jeito que Ele quiser, Tiago? Do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser mandar anjo, manda. Se quiser usar burro, o cavalo usa. O que Ele quiser usar, Ele usa. Agora, biblicamente falando, geralmente, na maioria dos casos, Ele usa pessoas. Então aprenda a lidar com elas. Não vai ter jeito. Você vai ter que perdoar, vai ter que engolir um monte de coisa, vai ter que se adaptar a certos comportamentos, portanto, que não quebrem princípios, né? Porque a única coisa que a gente não se adapta são coisas que quebram princípios. Você vai ter que ser mais o que a gente não se está fazendo. Você vai ter que ser mais o que a gente não se adapta. Então aprende. Você vai ter que ser mais.